A CIDADE NO BRASIL Pessoal, nós somos os Caos Caos, vamos dar uma beca de som aqui nesta praia, está-se bem? A CIDADE NO BRASIL 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 Dizem-me a cena nesse micro, não é? Step right up! Como é que é? Está tudo de baixo ou não? Para aí! A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal